Bom dia galera, é rapaz, hoje sábado, chegou o final de semana, estou descansando um pouco Daqui a pouco a gente vai dar um pulinho em Itaperuna ali Pra conhecer pessoalmente nosso amigo Elton Araújo, lá de Afonso Cláudio Do Café Pontões Inclusive está vindo o Café do Marreco aí, de tanto o Leandro pedir Vai vir o Café do Marreco aí hoje aí Aí estou aqui no lavador, aqui o Lava Car No pai do Russão Se alguém estiver precisando fazer uma geral no seu carro aí Vem aqui que o Civisa aqui é de qualidade Aproveitando aqui, vou filmar hoje o Kiko da Boleia Esse é o famoso Kiko aí É isso aí galera, Kiko da Boleia é do taxista aí Faz a corrida se tornar perfeita, juntamente com nosso amigo Juliard Marrecão ali, Lava Car do Russão A galera do Alfa Romeo aí, que bota pressão aí Demais né, até na carreta da Sheila É, ó, chega o graveiro que um dia fica com inveja, tá aqui o bicho pega Valeu Kiko Valeu Jésio, um abraço a todo mundo aí Valeu Olha o Marreco aqui ó, com cigarro na mão aqui ó Não, vou ali agora Não, é ele ali, o Kiko Olha o Kiko, é O frete do Russão, fala aí Ó, frete do Russão, o melhor da região Levando sua mudança, toda segurança possível Seu local desejado Pra qualquer lugar do Brasil Ó, pra qualquer lugar do Brasil De barca, de qualquer jeito, via terrestre, no avião Chamou, chegou Vai vendo galera, um abraço Aí ó E tô aqui No lavador aqui Dando a geral no EcoSport Ele, ó Aqui tá a equipe toda aqui hoje, rapaz Aqui ó, esse aqui é o Hélio Esse aqui é o pai do Russão Quem não conhece, ele vai conhecer hoje Lavador Lavador de primeira Aqui a geral é rápido demais O Cícero ali Vamos passar pro Ludicard agora Olha o Nelly, fala alguma coisa E aí, beleza gente? Beleza Como é que vai ficar essa geral aí hoje aí? Ah, cara, eu dou um tapa aqui pra correr Pra melhorar pro Gilead A gente diz o Gilead que vai andar de avião hoje Pelo menos eu vou dar uma volta no avião Isso, pelo menos, agora nem sei Eu vou ter que levar uma fralda Olha o Vitor Hugo tá ali também ali, ó Valeu Aí galera, a geral é rápido assim, ó Vamos lavando o outro, ó Calorão danado Um vai bater no lado Jogando savão no outro E produto E assim vai, ó O negócio é desembolar o trem, né Nelly? Ué Olha como é que a geral é rápida aqui, gente Aqui questão de segunda Que um carro já tá lavado, rapaz Mas lavado 100%, né Nelly? Lava jato, né? Não é lava avião não É lava jato, né? Lava jato Ué É rápido demais, gente Cê tá doida Mas Cícero, esse chinelo é um pé só, não vai pra frente não Tem que ter um outro, né? O outro sumiu De repente isso só tinha um pé só quem tava usando ele, né? É, galera Tão aqui já dentro do carro Aqui a equipe todinha aqui já Formação de quadrilha Quadrilha é quatro, né? Aí tem cinco, ó Tá o Enderson Pavão aqui Marreco, batedor de asa Rafael, Gabigô Nós tão esperando o Leandro ali Aí nós vamos filmar aquela proeza ali, gente Não sei se vocês vão conseguir ver lá Ele tá tentando recuperar Aproximadamente 10ml de óleo Olha lá, na janela dele lá, tá vendo? Parando de um lado pro outro O sol esquentando Pra derreter o óleo mais um bocadinho Esse Leandro, eu vou te falar, rapaz Esse aí economiza mesmo, tá? Mas ele tá lubrificando a janela, né? Tá lubrificando... Sei lá, rapaz Não sei onde que ele tá pingando, não, rapaz Não era pra me filmar um trem desse, né, rapaz? Mas os meninos colocaram pilha aí Beleza? E eu vou mandar um abraço aí Um rápido abraço Não, até que é pouquinho hoje Aproveitar que nós tô aqui com ar condenado Aqui ligado, aqui, ó Mandar um abraço aí pra Thaís E o Bernardo Filho do Naninha aí de Nova Friburgo A galera da oficina do Borracho, né, Marreco? Lá de Friburgo, lá Seu Valdeci A turma toda, hein? O Gabriel Edição Fidesz Pediu pra mandar um abraço aí Pro Thiago da Carregadeira Lá do DR Tô um pouco comigo que você já buzinou Pra mim, eu buzinei pra ele Um abraço aí, Thiago José Hamilton Lá de Monte Carmelo Minas Gerais Rodrigo Barbosa E o Abraão Lá de Juiz de Fora Dona Izete Souza De Limeira, São Paulo Henrique De Arraial Da Ajuda, Bahia Geilson Alves Laranjal São Gonçalo São Gonçalo Edmilson Capão Redondo São Paulo E David Gomes De Cacoal Rondônia Beleza? Um abraço aí pra vocês E o Leandro chegou aqui agora Atrasado, mas chegou Cheguei atrasado O que você tem pra declarar? Rapaz, eu pedi desculpa A galera pelo atraso aí Onde a gente tá indo agora? O rapaz, tá indo andar de avião Não, a gente vai dar a volta no avião Dar a volta no avião? Em volta dele Então tá certo Chegar lá você vai ter que dar uma volta Pelo menos uma Pelo menos uma Leandro, o que você explica daquele óleo lá na janela? Nós filmamos ele O que é aquilo? Explica Rapaz, aquilo ali chama-se aproveitamento Reciclamento É, de óleo Não pode perder nem uma gota Nem uma gota Mas agora meu menino bagunçou o serviço lá Abriu a janela Não, você tá lubrificando a janela Aí tá caindo fora do lugar Caiu fora do lugar lá Mas não caiu Em 1500 garrafas daquela lá Você consegue fazer um litro de óleo? Consigo Mais uma Eu peço o cara do poço lá e vai me dando Vai me dando A crise tá brava Você viu pra quanto foi o litro de gasolina? Daqui 4 anos você vai trocar o óleo de motor do seu carro? Se Deus quiser Economizando é que é jeito ali Economizando é que é jeito ali Agora deixa eu lá consertar aquele erro Você não mostra Mas agora eu já vou fora Como é que vai pro Cerdão? Ih, com a minha de rabalé Vai corrigir o trem lá A bagunça lá Dizem que tá cheia lá Olha lá Mas agora eu coloco no chão pra não cair É, tu aguenta um bocadinho Daqui a pouquinho eu tô chegando em Itaperuna Qual que é a Mula Azul? Ah, o Sr. Valdeci Já mandei um abraço pro Sr. Valdeci lá Da Mula Azul lá Não sei o que 51 lá É com a mula fraca, né? Que anda com dois negócios agarrados atrás dela lá Na caçamba lá É, Elton Nós tamo com a turma toda aqui E todo mundo vai dar uma volta no avião hoje, hein? Em volta dele Todo mundo É, rapaz Vai gastar combustível pra dar uma volta com nós tudo, hein? Cê tá doida Com o combustível desse valor que tá É, tá aproximadamente 10 reais o litro, hein, né, Leandro? É, rapaz Ele é com o gozene É com o gozene? É Esse é com o gozene, então, ele tem que ter subido mais ainda É, vamos pôr aí É, galera Tamo aqui já na Avenida Itaperuna, já O Leandro tá de olho aqui nos galões de água aqui, no gás aqui do rapaz É só o gás, né? É só o gás Custo quem quer, consegue, né? Custo quem quer, consegue Eu vou te falar, rapaz Ô, Nélio, beleza? Esse é o concorrente aí, Nélio Com o carguinho 815 dele aí, ó Tá andando de lado Fala com ele que tá jogando a traseira pro lado da costa-meta, hein, Nélio? Vou falar com ele aí, ó Tá andando de banda E tem câmera pra tudo quanto é lado desse baúzinho dele, tá? E esse aí tem câmera com vontade mesmo, hein? Aí, Nélio, seu concorrente aí, ó Abre o zóio com ele, Nélio Abre o zóio, Nélio Ele tá te olhando de lado Hein? Ele tá te olhando de lado Pinto centro, ele tá cortado, hein? E nós já tô chegando no aeroporto já pra embarcar já, gente Tô chegando no aeroporto aqui de Itaperuna Ô, Leandro, o que que o Marreco falou do negócio de fumar aí? O homem do café, né, eu fumando no aeroporto lá já Tá não, tá? Ah lá, eu vi, ó Sério? Ah lá, mas é com a lá Ah lá, ele chegou Ah, tá chegando mesmo, ó lá A poupioca, nós chegamos juntinho com ele mesmo, hein Agora não vai dar pra ver, né É, Elton Tô chegando junto com você, hein, Elton Aí, ó Olha o Elton chegando aí, ó Eu cheguei de longe, ó Chegando juntinho com você, hein, Elton Olha ele aí, ó Olha ele aí, ó Olha ele aí, ó Olha ele aí, ó Olha que ele fez assim que vai dando essa quebra de arzinho É pra ele descer mais rápido Vai descer mais rápido É, galera Conseguimos topar com o Elton aqui agora, ó Ele veio de avião mesmo Porque ele posou e foi lá pra ponta, lá A gente correu de carro lá atrás dele Mas não é que nós chegamos, nós não tínhamos que voltar, ué Ele mudou o curso, é o vento, né Olha, Elton, o que você trouxe aí pro Marreco, aí? Pra deixar o cigarro, ó Olha, Leandro O Elton veio lá de Afonso Cláudio pra trazer o café pra uma régua de avião, hein Café de avião É, rapaz Tá com moral, né? Tá com moral, né? E o seu presente? O meu presente? O que que é? Não vai vir ainda não O meu celular da banana Já quase já mudou, né? Manga e goiaba Ô, Elton, obrigado, tá, Elton Pelo presente aí que você trouxe pra nós aí Prazer conhecer você pessoalmente aí Nós apertar as muecas aí, né? E tá os andarilhos tudo completo aí E o andarilho novo é esse aqui, ó É o Anderson Esse é o andarilho novo, ó Esse é o que vai fazer a parceria com nós aí agora, ó É isso aí, gente Se iniciou pelo YouTube É isso aí Virou presencial Graças a Deus, né? Vai virar comercial Se Deus quiser, né? Ô, companheiro O Marreco vai poder dar uma volta no avião Nós combinamos aqui de dar a volta em volta dele Ah, tá Em volta dele tá liberado Tá liberado É só depois que ele vendeu Implantar o café aqui Aí ele vai Isso aí É, vai ver a área que ele tá trabalhando Deixa ele sozinho Porque ele é esperto Porque ele pode querer lá no alto e pular Porque Marreco só morra Vou, é E o Leandro falou que ele é o único que Que pode pilotar o avião Por causa da categoria da habilitação dele Qual é a habilitação, Marreco? A minha é Jota 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 Pode pilotar qualquer coisa Qualquer coisa Carreta Patrão Carro Barro Aeronave Aeronave, tudo Até a patrão você pode pilotar Até a patrão O Marreco já tá de olho, né Pra poder tomar ela ali, rapaz É, o Marreco vai fazer o serviço nela ali Vai, Marreco Serviço especializado Marreco é que hora, hein Ih, coa minha de olho É, galera Tá aí o Elter aí Mandei pra ele um presentinho Uma lembrancinha da nossa região aí, ó Um docinho, né Pra adoçar a boca lá Pro lado do Espírito Santo Afora, né E tá ali na outra sacola ali O adesivo do canal Né Aí, ó Tá aí o adesivo Vai pra longe agora, hein Afonso e Cláudio Isso aí, ó E E o A blusa Do canal também, ó Aí, ó Dá uma manhã ali, Marreco Por aí, Marreco Ajuda lá, ó A blusa A blusa, a blusa Abre a blusa, Marreco Aí, ó Aí, galera Olha o PNM aí Roda pro outro lado Chique, hein Presente pra ser uma lembrança nossa aí, Alta Jóia demais Obrigado Valeu Tamo junto O nome dele é Sérgio Sérgio Brambila Sérgio Brambila 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 É, o comandante Esse aí é o Sérgio O comandante da aeronave E o Marreco já tá ali olhando tudo, rapaz Olha Fazendo pergunta Marreco é o Sérgio Brambila É, rapaz É, Marreco Fala alguma coisa, Marreco Já viu o carro Aham Eu vou ver se tem mandril Veio Tem mandril Onde é o eixo do mandril Tem que ter ligado ali embaixo Tem que ter ligado ali, ó E essa Isso aqui Pra que que funciona, Leandro? Isso aqui? É Pra refrescar lá dentro É o ventilador? É o ventilador Ah, entendi Rapaz, mas muito legal A gente A gente conhecer de perto, né Que isso aqui não é É uma coisa Fácil de ver É da FNM É da FNM, Alta Ah, rapaz Olha que legal, rapaz Rapaz Tem até farol cheirão, rapaz Aqui é de lâmpada azul, né Farol cheirão Aí, vamos Vamos asser ele mais de perto Aqui um pouquinho, ó Rapaz, muito chique, hein Rapaz Interessante, rapaz Rapaz, o Leandro Deu uma Uma cabeçada aqui Na asa do bicho aqui, rapaz Vê que Olha os presentes, ó Opa Tá indo lá pro Espírito Santo, aí, ó Doce e as camisas Aí sim, valeu Rapaz, tem que ver Se não danificou nada aqui, Leandro Leandro esbarrou aqui o As unhas da cabeça dele aqui Rapaz, mas muito legal, rapaz Rapaz, foi um prazer A gente Topar aqui com o Sérgio Com o Elton aqui de perto Aqui, fazendo Uma parceria aí, né Juntando todo mundo aqui Isso é muito prazeroso pra gente, rapaz É sua mãe, né, ô Elton Que eu conversei com ela ali Sua esposa, né Um abraço aí Arlete Arlete É Isso aí, ó Um abraço aí E em breve vocês vão estar aqui com a gente aqui de novo, né Se Deus quiser Isso aí Vamos fazer uma parceria com o Anderson ali É Vamos junto Amizade já está forte Graças a Deus E se Deus quiser Vamos estar sempre por aqui Com certeza É isso aí, galera Como diz o ditado Pociúnculo já é a nossa segunda terra Com certeza Seja bem-vindo lá Que em volta Tudo aí A região aqui é nossa Então Chegamos aqui Vamos conversar com o Anderson ali Falei no Paulo Que é lá da nossa terra Lá de Afonso Cláudio O Anderson conhece o Paulo Conhece o irmão dele Que é amigo e cliente nosso lá no Espírito Santo Marco Rapaz, que legal, hein E as coisas vão se interagindo Sem querer, né Conversando pra lá e pra cá A gente vai descobrindo conhecimento entre um e outro É isso aí Bom se atrai Com certeza Parcerão É isso aí Obrigado pelo acolhimento aí Eu que te agradeço a você Por vir aqui Trazer o presente pra nós aí E a gente se conhecer de pé Então Vocês vieram aqui Itaperuna Só Pra topar com a gente Exatamente Olha, isso não é pra qualquer Obrigado Isso não é pra qualquer um não, gente É, rapaz A gente tá famoso mesmo, hein Mas é que pilota o Fenemê Pilota a Pilota a A reta escavadeira Reto tombadeira E outras mais, né Como é que é? Pode ir O homem que já fez a avaliação de todos os mandrios Todas as peças do avião, né Da aeronave, né Leandro Agora nós vamos decolar Ele tá empolgado ali, ó É, galera Eles vão ter que partir agora aí Gente, não precisa chorar não Porque eles vão voltar outras vezes aí Entendeu? É isso aí, ó Valeu Valeu Bom voo aí, meu amigo Valeu Vai com Deus, tá? Obrigado por tudo aí Tá, show, amém Bom voo Não é boa viagem, não Bom voo Eles têm hora, gente Eles têm hora pra partir Vamos filmar aí Vai com Deus E os andarilhos Tá todo mundo indo embora Triste aqui, galera Eu dei a minha volta Em volta dele Hein? Eu dei uma volta Rapaz, olha a quantidade de fruta que tem, Leandro Esse aqui é jabuticaba africana Jabuticaba africana A cor dela é diferente Essa é vermelha Vermelha, né Jabuticaba africana Então vamos Nossa senhora aí, alto Foi só sair de pé do Elta Já acendeu o cigarro dele Dizendo que vai garantir a fumaça Daí que a hora que entrar no carro Já era Só não vai poder Tem que esperar Ela chega pra fazer o café Vamos filmar aí A decolagem dos nossos amigos aí Daqui a pouquinho Estão chegando lá no No Espírito Santo E Afonso Cláudio aí Se Deus quiser Vai dar tudo certinho Vai dar, né Rapaz, que chique, hein Ligou, Xanon? Tá fazendo ar? Pra destrancar os freios? Será que é curica Vou achar ou não, né Já vai ele tomando espaço aí Boa viagem, galera Vai com Deus O Leandro já tá falando As coisas aqui, gente Como é que é, Leandro? Vamos botar uma asa Aqui não é muito grande, não Eu tava pensando Em comprar uns aviãozinhos Desse aí pra puxar Aí, oi O que que você acha? Aí, Emanuel Um abraço pra você aí, Emanuel Guilherme, Gustavo Teodoro aí, Teodoro Hoje a gente conheceu de perto Um avião, ó Lucas, Estefano Lucas, Estefano Fala, Leandro Manda um abraço pra alguém aí Manda um abraço pro Lucas Pra Estefano Quem são esses? Meu filho, minha esposa O velho que autorizou Eu vim aqui com Se não fosse ela? Se não fosse, não vinha não Não vinha não? O que que você teve que fazer Pra ela primeiro? Rapaz, eu tive que lavar roupa E arrumar a casa E fazer um empadão também Se não? Se não, não vinha não Tive que ir correndo Comprar os ingredientes pra fazer Se não, não ia ter oportunidade De vir aqui não Tá bom E com a média, rapaz Ó Será que ali ele já começa a Agora ele vai correr Acelerar? Não, ele vai virar Ele vai engatar Eu acho que ele vai ao contrário, Marreco Eu acho que ele vira ali E engatar o macharré Não, ele não Não, Marreco Que doideira é essa, Marreco Olha lá, isso aí, olha lá Foi o que eu pensei, olha lá Vai virar Vai dar um quebra de asa Vai embalar ele agora Vai puxar na borracha Fazer um x-linko dele Mandar da vez, mano Aí dali agora eles dão partida Aí dando tchau de novo, ó Dá, tem que ser Tem a maior onda Dá aí Não, vai ganhar Não, eu disse que o Gilberto Que essa câmera na mão É um problema Também não sabe que você fuma não Ah, pô, eu acho que eu não senti isso Aí saiu o áudio Aí eu estrago no leandro É, estão preparando tudo ali O processo de saída ali Não é igual a gente funcionar Caminhão e sair não, Marreco Ali não é igual você montar no fenêmer Fazer ar e sair não Ali tem que comunicar Com a base Comunicar com muita gente Para poder dar partida ali, rapaz É galera, partiram Partiram, graças a Deus Estão indo Já começou a levantar Já lá O negócio é bom mesmo Acho que corre mais do meu fusca Olha lá, já saiu Já saiu do tapete preto Engraçado, rapaz Ele é bem silencioso, rapaz Não é barulhento, não É que ele é interculado Aí, alto O leandro já descobriu um outro Outra peça do motor do ônibus aí É o intercule, ó Ih, rapaz Agora eu queria ver umzinho de Itagol Do Gata Jata É, rapaz Agora vai ficar longe para filmar Galera É isso aí O leandro sabe qual é o desenho que ele faz Para decolar, como é que é, Leandro? Como é que é, Leandro? Ele fez ali, ó Ele estava ali parado ali na cabeceira da pisca Ele estava esperando, ó Ele estava esperando, né Como é que é? Marcha de decolagem Marcha de decolagem Asas Batendo Asas batendo Turbina Turbina ligada E já Aí Ajato Ajato Não está querendo nem o bião ajato Não é o gato ajato É isso aí, galera Vamos embora, né? Seguir nosso rumo Porque Senão os andarinhos vai dar prejuízo Para o cara do aeroporto E café apontói Tchau 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 Tchau